Música Salve, salve galera, beleza? Estou de volta com mais uma série aqui no canal, mais uma série de Resident Evil e dessa vez é o Code Verônica. Como vocês votaram aí no final de 2023 na aba de comunidade, o Code Verônica conseguiu mais de 80% dos votos, chegou a oscilar em um momento, mas vocês votaram bastante para mim trazer uma série desse jogo aqui. Esse jogo, galera, para mim e para muita gente, ele é um dos melhores Resident Evil da franquia, é um dos que tem uma das melhores histórias que a franquia teve até hoje, né? Mas ele é um jogo, assim, que eu diria que ele é meio injustiçado, mesmo ele sendo um dos Resident Evil que mais tem crítica boa, lá no famoso Metacritic e tudo, né? Que muita gente pega como base, se a gente olhar lá, ele é o Resident Evil que só está abaixo mesmo do R4, né? Esse jogo aqui foi lançado em 2000 e ele era primeiramente do Dreamcast, mas depois acabou sendo lançado para a PlayStation 2. E, bom, hoje eu estou aqui gravando no emulador de PlayStation 2, né? Code Verônica X, né? Que esse é o nome da versão do jogo no PlayStation 2 e ele foi traduzido pelos fãs aí, né? No caso, o fã, o Gladson999, quem aí mexe com o emulador há anos na internet para jogar jogos de PlayStation 2 e de Play 1 também, sabe que esse cara já traduziu muitos jogos e eu acho que ele deveria ter mais reconhecimento, né? Mas ele já fez muito, muito jogo que eu peguei para jogar e ele estava lá, tradução, Gladson999. Um salve para você, Gladson, se você estiver vendo esse vídeo aqui e for parar aqui em algum momento, não sei. Enfim, galera, novamente lembrando, eu estou na versão do PlayStation 2, eu mexi o máximo que eu pude aqui para deixar o jogo mais bonito possível, tá bom? Então, vejo esse vídeo com algo em mente, ele é um jogo antigo, eu sei que eu não preciso falar, mas acho que é bom relembrar para a galera mais nova que bateu o olho e falar Nossa, esse gráfico aqui é feio. Não, isso aqui é o gráfico que era para a época, o jogo é do ano de 2000, galera. Então, por favor, vamos pegar leve com o jogo, né? E esse jogo, com certeza, merece um remake. Esse jogo não é chato, igual algumas pessoas falam, e ele é um jogo completamente injustiçado e subestimado também. Então, eu vou fazer essa série aqui para vocês, não só porque ele foi mais votado lá também, mas também porque ele é um dos melhores residentes e também tem uma das melhores histórias de toda a franquia. Eu espero que vocês se divirtam assistindo eu jogando, tá bom? Eu vou tentar fazer tudo certinho aqui, esse jogo é um dos mais complicados também, então tem que saber realmente o que está fazendo. Erros vão acontecer provavelmente em algum momento, eu nunca falo que eu sou o melhor jogador de nada da franquia, mas eu sei jogar os jogos antigos, né? Mesmo que não seja de forma hardcore. Então, eu vou tentar passar aqui o passo a passo bonitinho para vocês, e como está com a versão traduzida, eu vou tentar também achar os máximos de arquivos possíveis que eu lembrar e ler para vocês também. Tá bom, galera? É isso, eu espero que vocês gostem dessa série e vamos lá! Resident Evil Resident Evil The American-Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-Virus outbreak that was instigated by the International Corporation Umbrella. Claire Redfield, who arrived in Raccoon City to search for her lost brother Chris and a rookie police officer, Leon S. Kennedy, managed to escape from the city. But their ordeal was only a prelude of things to come. Three months later Your identification number is WKD-4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility ten days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield. One of the surviving members of RPD's famous Starz teams. Ela disse o quê? Um, é assim... A Covid-19 1 okid A Covid-19 2 okid Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se eu tivesse um isqueiro, talvez eu poderia ver o que tem lá fora. Ok. Aqui. Deixa eu só pegar uma erva que tem aqui na cela, né? Pronto, galera. E agora a gente pega o isqueiro e acende e aí vem a cutscene de novo. Perfeito. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Mas aí tipo Eu posso fazer, seria um bom caminho Pra quem quiser um pouco mais de facilidade no jogo Eu tenho um vídeo aqui no canal Ensinando a como deixar Essa erva bugada Eu vou deixar ele fixado Aí nos comentários Pra quem tiver interesse em fazer isso E levar o jogo assim com essa erva verdinha aqui Infinita Eu garanto que facilita bastante Mas aqui na série eu vou pegar E vou jogar aqui sem o bug Mas tem como fazer E eu recomendo até pra quem tá desacostumado com o jogo Beleza? Deixa eu já equipar a faca aqui Vamos seguindo aqui Lembrando que eu não sei Quanto tempo vai ser de duração Dos vídeos né Eu vou vendo aqui, eu vou gravando E vou escolhendo o momento de parar de gravar Olha o coração dela acelerado Eu vou gravar a faca aqui Eu vou gravar a faca aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa parte é difícil mesmo, galera. É difícil passar sem ser mordido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aí pega a munição aqui, ó. Dá o girinho e corre pra cá. Tem mais uma erva subindo a escadinha lá, mas... É complicado subir ali, que tem uns numbis lá. E... A gente pode ser mordido, né? Então eu não acho que compensa subir ali. E eu só vou me curar aqui se eu ficar amarelo de novo, né? Porque... Amarelo de novo não, que eu não fiquei ainda, mas... Tem que levar mais uma mordida pra ser mais exato, que aí eu tenho certeza que eu vou ficar totalmente amarelo aqui. Ó, tem um file aqui. Diário do prisioneiro. Aqui. 13 de maio, essa sala fede a morte. Baseado nas informações que descobri, acredito que estou bem abaixo do Equador. Sorte minha que Bob está numa cama abaixo da minha. Ele é daqueles tipos de caras interessantes. 16 de maio. Hoje o Bob me contou uma história louca de como ele foi colocado nesse lugar comigo. Ele disse que era secretário do líder deste local. O chefe dele. Chamado Alfred. Supostamente o colocou aqui por causa de um erro bobo. O que isso quer dizer? O que vai acontecer comigo? 20 de maio. Sem avisar, um grupo de militares levou o Bob para o prédio atrás da guilhotina. Quando por a meia-noite, vou fugir para vê-lo. Ouvi dizer que qualquer pessoa que é levada para aquele prédio nunca volta. E pior, tem aquelas sacolas plásticas muito grandes sendo constantemente removidas daquele lugar. Acho melhor eu rezar pelo Bob. 21 de maio. Eu estava errado. Não deveria ter ido lá. O que está acontecendo ali? Tudo que eu pude ouvir era uma risada louca e assustadora. O som de Bob gritando. Eu não sei o que fazer. Não consigo parar de pensar nisso. O que vai acontecer comigo? Não posso permitir isso. Não posso. 27 de maio. Desde o meu último registro, todos os meus colegas presos foram levados para aquele prédio. Isso é óbvio que todos estamos aqui para ser usados como cobaias de Alfred. Não há como escapar. O que eu vou fazer? Você pegou o diário do prisioneiro. É galera, aqui a história do Verônica é bem pesadinha e tudo. Por isso que eu fico pensando num potencial de um remake aqui. Nessa ilha, né? Onde se passa o jogo. Ó, tem aquela munição ali. Não peguem de primeira, tá? Eu vou aqui, ó. Vai no corpo do soldado. Pega a munição. O negócio é o seguinte, galera. No momento que eu pegar essa munição, o zumbi vai quebrar a janela. Aí eu vou derrubar ele. Deixa eu até deixar a arma carregada até. Ah não, acho que eu já carreguei. Ah tá. Vou derrubar ele e pegar as armas que ele vai estar na cintura, né? Ele vai derrubar e vazar. Peguei. Deixa eu vazar. Ai! Filho da mãe! É difícil desviar daquele zumbi no chão também. Às vezes eu desvio, mas não é sempre não. Aí derrubei, ó. Nem precisa matar, só correr. Code Verônica é o tipo de jogo que vocês têm que evitar gastar o máximo de bala possível, né? Agora a dano é complicado, né? Se nem eu tô conseguindo desviar, muita gente não vai conseguir também. Eu não sou pro player do jogo. Tá, não tô amarelo ainda, então... Segurar. Tá, vocês viram que já tem cachorro por aqui, né? Ó lá. Meu Deus. Deixa eu sair daqui. Eles não vão aparecer agora, mas... Na volta eles aparecem. Tem os zumbis aqui, vão matar. Enquanto não sangrar quer dizer que tá vivo, galera. Tem que cair no chão e sangrar. Aí morreu. Só tem um aqui, ó. Morreu. Zumbis, eles ficam batendo ali mesmo, é normal, tá? Eu baixei mais um pouco o som do jogo, porque eu acho que ele tá muito alto ainda, viu? Aí, conforme eu vendo aqui como é que fica regulado, eu vou alterando aqui durante a série. Ó lá. O negócio é o negócio é o seguinte, galera. É, tem que colocar tudo que é de metal aqui. Então, isso vai. Isso vai. Isso aqui também vai. Isso também. Isso. Isso aqui. Lembrando que essa arma aqui, a M100P, essas duas pistolas metralhadoras, que eu gosto de chamar elas assim, elas não têm munição no jogo. Então, a gente tem que usar elas só quando necessário. Eu vou tentar guardar elas pra um boss no jogo. Que facilita, né? Que ela derrota bem rápido. Mas, como eu disse, repetindo, essa arma não tem munição no jogo. Ela zerou. Cabou, galera. Então, tem que ser usada com muita cautela. Muita mesmo. Vamos lá. Tô jogando na seta o jogo aqui, né? Eu gosto de jogar na setinha, esse Resident Evil mais antigo. É mais fácil. Ó, aqui tem umas munição de lança-granadas. Só que isso aqui só é mais tarde no jogo, né? Obviamente. Agora vai ter uma cutscene aqui. Deixa eu só multar o microfone, né? Vocês vão ver. Tá. Antes, deixa eu só dar uma lida nesse file aqui, né? Que eu não lembrava dele, ó. Fax de acesso às instalações. Opa, volta. Tenha certeza de verificar o conteúdo do formulário de acesso às instalações. E adicione o nome do requerente à lista de visitantes previstos. Chefe de carceragem, Paul Steiner. Ó, por meio deste, solicito a permissão de acesso à área da prisão. Detalhes a seguir. Nome do visitante, é, nome do visitante, Carl Grisham. Motivo de entrada. Pronto. Cris Redfield. O que você está fazendo aqui? Cris Redfield. Ele é um relativo de sua casa ou algo? Você quer dizer, meu irmão? Ah, seus irmãos. Então, parece que seu irmão está em segurança por umbrela. O que? Eu tenho que contactar com o Leon e dizer que meu irmão sabe que ele está sendo monitorado. É uma boa coisa que eu tenho acesso a uma conexão fora de aqui. É, esse arquivo mostra a latitude e longitude deste lugar. Ah, por que você disse que seu irmão é a coordenação e perguntou para ele para ajudar? Obrigado. Eu vou fazer isso. Ei, eu estava só brincando. Não há uma maneira que ele possa chegar aqui, mesmo se ele seja o seu irmão. Sim, ele pode. Eu tenho certeza disso. Não há uma maneira. Ele não vai vir. Você só vai acabar despreendido se você confiar em outros. Acredite-me. Eu sei. Bom, vocês viram aí que o Steve perdeu um pouco a postura dele, né? Ele falou para ela tomar cuidado para não confiar nos outros. Ele teve problemas com isso, né? Isso vai ser abordado aqui no jogo. E de forma bem interessante até. Tem motivo para ele ter ficado assim. Deixa eu ativar aqui. Vamos lá. Aqui tem como salvar o jogo. Eu poderia parar o vídeo agora, galera. Mas não, eu vou continuar mais um pouco. Porque, né? Mal começou o jogo e tudo, né? Então, enfim. Vocês viram que a Clara mandou um e-mail para o Leon para ele avisar o Chris que o Chris está sendo monitorado. Ele até o momento não sabe disso ainda. E aproveitou e mandou as coordenadas de onde ela está, né? Bem conveniência aqui, né? O roteiro, né? Enfim. Deseja pegar o emblema de águia? Sim. Aí está aqui, ó. O e-mail para o Leon foi enviado. Não tem mais nada. É, tem esse Ink Ribbon aqui, mas eu não vou mexer com ele agora. Vou deixar ele aí. Não tem porque eu pegar agora. Ah, isso aqui, se não me engano, a gente coloca... É, deixa eu lembrar... Aqui. Vou ativar aqui, ó. A gente vai ter que colocar aqui o... O emblema da águia e fazer meio que uma cópia dele. Só que não de metal, né? Que a gente vai precisar para poder sair daqui, né? Aí está escaneado, mas precisamos pegar o negócio para poder ajeitar aqui, né? Vamos lá pegar. Ó, pegue seus objetos metálicos que você colocou no recipiente. Toda vez que passar aqui é a mesma coisa, galera. Tem que fazer a mesma coisa. Não adianta reclamar. O Ink Ribbon eu vou deixar aqui a faca também. Deixa eu ver o tempo de vídeo. Tá, 31 minutos. É um tempo legal. Bom. Essa arma carregada aqui, que a coisa vai ficar feia aqui, viu? Vocês já vão entender o porquê. O Ink Ribbon eu vou deixar aqui. Bom, vocês viram que eu acabei utilizando aqui, essa arma aqui. Só que eu utilizei de pouco em pouco, ó. Só gastou 5%. É porque é o seguinte. Eu quis poupar um pouco de munição de pistola. É um esquema que eu faço desde que eu jogo no Playstation 2, né? Lá na época que eu nem tinha o 360 ainda, né? Ou seja, faz muito tempo isso daí. Eu faço isso daqui pra poupar munição de pistola. E 5% pra essa arma não é nada, galera. Então, pistola vai ser uma arma bem útil aqui durante o jogo, né? Pra matar inimigo padrão. Então, quanto menos a gente gastar dela com inimigo fraco, melhor. Vai ter parte que não vai ter como evitar, né? Mas aqui, pelo menos, eu utilizo aqui só 5%. O resto eu deixo ali pros inimigos mais fortes depois, né? Enfim, é isso. Vou pegar aqui o extintor. Agora é o seguinte, ó. Tave do cadeado. Bora. Uma guilhotina coberta de sangue. Parece que o sangue está fresco. Aqui é mais tarde só. Agora, os cachorros, galera, eles vão aparecer. Aí, aqui, o esquema é o seguinte. Eu vou tentar destrancar esse portãozinho aqui pra virar um atalho, né? Pra mim não precisar dar toda essa volta toda vez que eu passar aqui, né? Que é perigoso. Cachorro pegar, já era. Aqui só corre, aqui. O que eu fiz ali foi meia hora. arriscado, né? Tipo, vocês viram que eu peguei, eu virei pra trás de novo e abri a porta aqui. Só que, geralmente, eu dou a volta toda de novo, né? Porque, geralmente, eles mordem eu aqui nessa parte. Então, eu dei sorte. Aí, fica a cargo de vocês aí. Ó, os zumbis já estão aí, se devorando já. Ignorem. Opa! É, tentei desviar, não deu. Uma coisa que esse jogo faz muito que eu não gosto é que ele fica respawnando muito o zumbi. E não é uma vez ou duas, é várias vezes, né? Esse é um dos problemas de design que eu não curto muito desse jogo aqui. Ó, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Derrubou. Passa. Tá, agora é o seguinte, ó. Eu fiquei cercado. Então, aqui eu vou ter que usar de novo. Ah, opa! Era pra mim ter atirado mais uma vez. Não tem problema, não. Ai, sai! Aí, morreu, ó. É só atirar de pouco em pouco, ó. Um, dois, três. Pronto, aí puxa a pistola. Levei dano, mas não tem problema, não. Pegar aqui. Vou tentar desviar desse outro aqui. Ah, não. Ele morreu na hora? Deixa eu ver. Ah, ele morreu. Nem percebi na hora que eu corri. Zumbis vão estar aqui. Vou tentar desviar. Eles ficam numa posição bem de câmera troll aqui, ó. Pronto. Examinar. Aqui, ó. A TG-01 estava dentro da pasta. Havia também um documento de explicação sobre a Liga Especial. TG-01. Descrição do produto. Obrigado pela preferência e por usar nossos produtos. Dessa vez, juntamos nossas tecnologias mais avançadas e tivemos sucesso na criação da Liga Metálica TG-01. A única prova, a única à prova de detector de metal. As características do TG-01 não pode ser detectada por detector de metal, não pode ser captada por aparelhos de raio-x no balcão da imigração. Leve e resistente. Temos planos de desenvolver vários armamentos com essa inovadora Liga Metálica. Anexamos uma amostra para você analisar. Esperamos receber respostas de vocês sobre possíveis propostas de negócios. Companhia Metal Industries. Chefe de Planejamento de Desenvolvimento Carl Redhill. Agora é só correr aqui para a direita. Pronto, bem mais rápido. Eu não lembrava se tinha zumbi ou não, então eu já mirei para o lado. Por favor, deposite qualquer item metalico que você tem na box de segurança. A gente põe, põe, coloca, vai, extintor também, erva verde não, isso aqui também não. Coloca aqui, pronto. Bom, o negócio é o seguinte, galera. Agora é correr de volta que os zumbis vão quebrar a janela lá. E, nossa, é bem ruim passar por ali, viu? Bem ruim mesmo. Eu não sou bom em desviar nesse jogo, tá? Vocês já devem ter percebido, não é uma surpresa para vocês. Pegar as coisas rápido aqui. Deixa eu ver. Levo. 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 A faca. Deixa eu pensar. A faca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a erva. Ficou machucado mesmo, então. Aí eu vou pegar a faca e o Increíble e vazar daqui. Pronto. Aqui a gente só volta mais tarde no jogo. Para pegar o spray, o Increíble lá e as munições. Parou a chuva, que maravilha. A atmosfera desse jogo é muito boa, velho. Isso é louco. Opa. Me atrapalhei aqui. Vem para cá, ó. Colocar rapidinho antes que ele venha. Pronto, galera. O início do jogo está feito. Eu vou chegar até o local que precisa agora e eu salvo o jogo, né? De vez. Pronto. Deixa eu ver se tem algo aqui. Ah, eu acho que é do outro lado que tem uma munição nesse veículo aí. É ali mesmo, ó. Vou pegar isso aqui. Pronto. Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, galera, é o jeito que eu joguei ele do PlayStation 2, né? Depois de morrer várias vezes e entender um pouco melhor o jogo. É o jeito que eu jogo ele, né? Eu acabo sofrendo um pouco, mas eu consigo terminar o jogo. Se vocês olharem, se a gente realmente quer speedrun e hardcore aí no jogo, obviamente vão estar jogando muito melhor do que eu. Provavelmente passando até a se levar dano essa parte toda aqui do início, né? Aqui a gente corre, ó. Corre, corre, corre. Aqui é mais fácil desviar dos zumbis, ó. Aí, viu? Apesar de ter esses zumbis troll aí. Aqui vai vir os cachorros. Seve que ele rosnar, atira. Vamos olhar a munição, né? São três cachorros ou dois, se eu não me engano, que tem aqui. Tô mirando em mais um, tem mais um lá, ó. Tem mira automática aqui. Ó, tem mais dois, isso mesmo. Tá, eu afobei um pouco aqui. Eu atirei várias vezes sem precisar. Esperar eles começarem a correr. Aí. Pronto. Ó, um, dois. Tá, acho que... É, o dois e o três morreram um do lado do outro aqui, aparentemente. É, eu não tenho espaço pra pegar as coisas aqui ainda. E tem uma erva aqui que eu também não tenho espaço pra pegar. Aí chegamos na... Onde o jogo vai começar a fazer uns mistérios aqui, né? Tem munição aqui. Maravilha. Bom, galera, esse jogo na primeira parte aqui tem bastante coisa pra fazer, viu? Nossa, quanto mais a gente explora, maior o lugar fica. Parece que nunca acaba, mano. Meu Deus, velho. Pode pensar, dá até preguiça. Mas vai ser divertido gravar pra vocês isso aqui. Ó, anotações do secretário. Já se passaram quatro anos desde que comecei a servir o senhor Alfred. Ele não confia em ninguém. Ainda que eu seja seu secretário, ainda sou estritamente proibido de entrar em sua residência. Qual o problema dele, afinal? Dizem que ele mora com sua irmã gêmea, Alexia, em sua residência particular nas colinas. Em certas ocasiões, vejo alguém na janela da casa. Talvez seja Alexia, de quem se fala muito devido a sua extrema e exótica beleza. Uma vez perguntei ao senhor Alfred sobre isso, mas acabei irritando ele. Mesmo sendo seu secretário, ele não me mostrou complacência. Complacência alguma. Caso pergunte sobre ela novamente, possa estar colocando a minha vida em risco. Afinal de contas, ainda é um mistério, porque ele tenta desesperadamente manter de segredo a vida particular de Alexia. Robert Dorson. Tem um negócio aqui pra pegar? Eu não lembro o que é, deixa eu ver. Acho que é... Ah, tá, 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 tá. Ok, é o cartão que eu vou precisar. Tá. Ó, tem outra erva ali. Mais munição. Ó, foi bom poupar bala, mesmo gastando algumas, que ainda ganhei mais aqui. É, pra alguém, pra vocês que estão se perguntando por que que eu peguei um extintor vazio e levei pra cá, é que esse extintor aqui, galera, ele vai ser útil lá pra reta final do jogo. Então, tendo ele guardado aqui, vai ser muito útil depois pra me poupar um caminho que eu poderia... É, que eu poderia tomar num certo ponto do jogo, né? Mais pra frente eu explico isso daqui. Eu vou guardar. 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 Guardar isso aqui. Eu vou levar isso aqui. Bom, o vídeo já tá acabando, galera, mas... Eu vou pegar as coisas primeiro, aí depois eu salvo. E aí no outro vídeo eu já me sinto mais organizado pra fazer as coisas, tá bom? O Code Verônica, ele é um jogo bem mais complicado do que o Resident Evil 1 Remake. Mas é aquilo, sabendo o que fazer, tem como a gente reagir melhor. O foda é jogar as cegas, como eu joguei quando era mais novo, né? Aí a pessoa passa mal mesmo. A Capcom, eu acho que, pra falar a real pra vocês, ela deveria tratar melhor portes nos jogos antigos dela, né? O Verônica era pra ter um remaster decente com uma legendinha, seria bacana pros brasileiros. Os três clássicos era pra ter versão HD com uma legendinha simples também. Sendo que nem são difíceis de legendar, os fãs já legendaram todos eles já. Então, cara, sei lá, véi. Os 0 e o 1, eles são lindos e remasterizados, mas não tem legenda, né? Ó, equipem o isqueiro aqui. E entrem aqui. Tem uns morcegos, eles atacam a gente se não tiver com o isqueiro na mão. Munição de pistola. Muita gente não sabe se esqueminha é do isqueiro aqui no banheiro, né? É por isso que eu tô avisando vocês. Ó, tem spray aqui, ó. Trilha sonora boa. Ahn... Minar... Deixa eu examinar que eu não lembro se dá pra abrir agora isso aqui. Ah, tá. Se eu tivesse um lockpick eu conseguiria abrir, verdade. Deixa eu voltar pro baú de novo, galera. Eu não terminei ainda, tá? Vai ter mais coisa pra pegar. É que se eu for lá fora pegar o que tá faltando, não vai ter espaço, né? Se é mais fácil eu ir de uma vez, em vez de eu precisar ir duas vezes lá fora, entendeu? Ó, guardar. Guardar. O cartão eu já vou utilizar e descartar também. Já utilizar aqui. Acho que é desse lado, né? É. Ó, examina o cartão. NTC-03-94. Aí tá a mesma senha de lá, ó. NTC-03-94. Pronto. Aí o cartão não será mais útil, descartar. Vamos lá fora. Fora. Galera, lembrando que essa série aqui vai ser de início de ano, né? Depois eu vou ficar parado um tempinho aqui no canal, porque vai ter série de Like a Dragon 8 lá no meu outro canal. Pra quem é fã de Yakuza e quiser acompanhar, vai lá. É no Otávio Oliveira. Tá na descrição aí dos vídeos, tá bom? E eu também vou fazer série do Granblue Fantasy Relink, que é outro RPG que vai sair, que vai ter legenda em português também. Enfim, eu vou cobrir os dois jogos lá. Fico chamando vocês pra lá, quem tiver interesse. O meu canal de Sword Art Online, por enquanto, vai ter alguns vídeos, mas não tem muita coisa pra se falar por enquanto. Ó, mais munição. E o mapa aqui do palácio. Pra quem precisa, né? Aqui a gente só vem depois, só. Eu sei que tem inscritos meus que acabaram vindo lá do Central Sword Art Online e vieram pro Survival Horror. E alguns do Survival Horror foram lá pro Otávio Oliveira e pro Survival Online, né? Essa é a ideia. Fazer um crossover entre os canais daqui, né? São três canais, assim, bem diferentes um do outro. E essa é a ideia, mano. Assim que eu acabar a Code Verônica, se vocês quiserem que eu gravo mais algum clássico, por favor, comentem, galera. Vocês comentando, vocês me dão mais luz aqui do que eu posso trazer pra mim saber o que vocês querem ver, tá? E é isso. Isso aqui a gente guarda por enquanto, né? Acho que nem tem como examinar. Ah, bom, tem como tem, mas enfim. Ó lá. Uma pedra em forma de hexagonal. Ó, um desenho de um submarino esculpido. Vou guardar por enquanto. Aqui eu guardo também. Prontinho. Galera, é isso. Esse foi o primeiro vídeo da série de Resident Evil Code Verônica. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, tá bom? Não cheguei nem uma hora. Consegui chegar num tempo bom até, que eu considerei aqui, devido à velocidade e os imprevistos que eu levei contra alguns zumbis, né? E eu espero a presença de vocês nos próximos vídeos. Lembrando que eu não sei quantos vídeos vão ser, mas vai ter provavelmente alguns vídeos que eu vou querer adiantar um pouco mais as coisas, tá bom? É isso, gente. Valeu a presença de todos. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.